Olá pessoal, Túlio Anderson aqui e estou passando para comemorar com você o certificado de coach. Você que já conhece o nosso trabalho, você que já contratou a nossa equipe para treinar a sua equipe de vendedores ou de atendentes. Nós que ministramos o curso Motivação e Atendimento com Sucesso, Crédito, Cadastro e Cobrança já há mais de 10 anos. Trabalhando com parceria com várias associações comerciais, que são nossas parceiras neste negócio. E aí elas sempre indicam lojas, lojistas que estão buscando qualificação para os seus vendedores. Sendo assim, agora a gente também fomos buscar mais qualificação para oferecer um treinamento de qualidade para vocês. Além de ser formado em publicidade, propaganda, especialização em marketing e vendas, agora também sou coach. Então para oferecer um pouco mais de qualidade para vocês, um pouco mais de conteúdo com qualidade na hora de oferecer os treinamentos. Que são Motivação e Atendimento com Sucesso, Crédito, Cadastro e Cobrança. São os treinamentos que são mais contratados pelas associações comerciais para oferecer para os lojistas. Então se você tem interesse nesse tipo de curso, se você quer treinar os seus vendedores, uma vez que quanto mais conteúdo você oferece, quanto mais treinamento você oferece para os seus vendedores, mais você vai aumentar o seu percentual de vendas. Ou seja, quer vender? Você quer atender os seus clientes com qualidade? Treine os seus vendedores. Quanto melhor o seu vendedor, mais vai aumentar o seu ganho no final do mês. Você é lojista, você aí que tem um negócio, se atente para isso, para treinar os seus vendedores, ao invés de sair buscando no mercado pessoas qualificadas. Qualifica os que você já tem. Então se isso é para você, entre em contato com a gente agora mesmo pelo telefone 629-9510-8558 e contrate nossa equipe para ministrar o curso Motivação e Atendimento com Sucesso e o crédito, cadastro e cobrança aí no seu estabelecimento.